Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar do super lançamento da O Boticário para o ciclo 5 de 2020, que é o novo Lili. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse novo Lili Absolu, que vai sair no ciclo 5, certo? Mas antes eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que gosta da O Boticário, vai saber das promoções, dos lançamentos e das novidades, tudo antecipadamente. Se inscreva no canal, deixe aquele like para ajudar e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Mas antes de começar o vídeo de hoje, quero mandar um super beijo para uma inscrita aqui no canal, que é super querida. É a Luisa de Oliveira. Então, Luisa de Oliveira, super beijo para você, querida. E vamos então falar desse novo Lili. Primeiramente, eu quero deixar a imagem dele aqui para vocês verem. Tem muita gente falando do novo Lili Absolut. Só que, no frasco, como dá para vocês verem, está escrito Absolut. Não tem um T no final. Reparem aí. Então, lançamento do ciclo 5 de 2020 da O Boticário. Novo Lili Absolut. E a flor exclusiva usada nele vai ser o Lírio de Grace. É Grace ou Grace? Não sei como falar. Então, é uma flor exclusiva que a O Boticário cultiva no Jardim de Graça, lá na França. Então, a O Boticário tem um jardim exclusivo lá na França para cultivar somente esse Lírio aí. E essa cidade lá na França era conhecida como o Berço da Perfumaria. Então, esse Lírio, apesar de sua extrema delicadeza, ele tem uma fragrância única. Então, quer dizer que esse novo Lili vai ter uma fragrância única, espero eu, né? E, como os outros, eu gosto muito da linha Lili. Eu acho que vai ser muito bom. Quanto ao nome Absolut, diz que a O Boticário está arrumando muito em questão de fixação desse novo Lili. Então, quer dizer que ele vai fixar muito na pele. A O Boticário ouviu muito os consumidores sobre esse lance de fixação e resolveu apostar de vez nisso. Então, esse novo Lili Absolut vai ter uma fixação muito boa. É isso que o Boticário está falando, certo? O frasco dele vai ser como o do Lili tradicional, como todo mundo conhece, né? Vai ser transparente, um líquido bem rosado, com um detalhe bem tomado na tampa. E essas são todas as informações que sabemos, então. A flor utilizada nele vai ser exclusiva, que a Boticário cultiva lá no Jardim da França, que é o Lili de Gracie ou Gracie, é um desse tipo que fala, não sei. A fixação dele vai ser muito boa, porque o Boticário está apostando nisso. Espero que seja mesmo, né? Porque está precisando. E é isso, então. Comente aí o que vocês acham sobre essa informação. O que esperar para esse novo Lili. Eu particularmente gosto da linha Lili, né? E espero que seja bom esse daí também, certo? Lembrando que ele vem do ciclo 5, se eu não me engano, já é presente para o Dia das Mães. Não sei informar se é certeza ou não, mas é isso, certo? Vou deixar aqui no bloco de informação também o meu Instagram, caso você não siga, segue lá em arrobaeicovin. Não esquece de deixar o like no vídeo se gostar. E até a próxima, então! Tchau! 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 Obrigado.